artemanha artemanha é aquele jogo de esquadrão suicida ali já estão zoando o jogo já falava que jogou disse que é uma porcaria vai saber agora é um Avengers esquadrão suicida acho que é difícil que é foda na verdade o grande problema é que ele quer sair ele quer sair como serviço se ele sai como jogo normal tenta vender skin talvez desse mais certo mas ele quer ser um jogo como serviço eu acho que não vai dar muito certo não é só contra coisa deixa eu ver qual que é um arcana eu quase fiz tudo já eu tô mágico falta cinética só que eu joguei quase fiz tudo é stase combatente esturvo natural já faz armas solar também tem estase combatente estase combatente espasão é estase combatente fogo granada boa preciso bater dor corpo a corpo canhão de mão vamos começar com o canhão de mão vamos começar com o canhão de mão piu 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 de novo amanhã é sexta mas vou trabalhar nesse sábado não modifica muito para não fazer não ter trabalhar só quatro horas no sábado mas é ainda trabalho vamos começar com o canhão de mão Vamos ver o que a gente vai encarar. Eu não sabia que tinha essa dancinha ali. Caralho, do outro lado. Vamos lá. 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 Cabais em campo! Os cabais fizeram a festa enquanto eu estive fora. O que acha da gente lembrar eles de quem manda no sistema? Transmete pronta! Inimigos chegando no depósito! O ruído tampinha a caminho do outro lado! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cuidado, você está vazando, Fagulhas. Mata os estorbos. Caralho, Solar. Nossa, se você estava aqui, precisaria de sair. Deixa eu perder de novo. É se distraído. Deixa eu ver o que precisa. Enviar estorbos. Enviar estorbos. Solar. Solar 18%, gente. Como assim? Aliado a caminho do outro lado. Inimigos chegando no depósito. A equipe adversária chamou um primitivo. Se eles matarem, a vitória é deles. A equipe adversária chamou um primitivo. A equipe adversária chamou um primitivo. A equipe adversária chamou um primitivo. Você está na frente. Vocês estão na frente. Estorbos. A equipe adversária chamou um primitivo. A equipe adversária chamou um primitivo. Apareceu aquele puf... para trás, entendi gente O cara apareceu, eu joguei uma granada ali, ele sumiu e ficou para trás de novo, caralho, não entendi nada É a vez do primitivo Você está invadindo! Toca o terror! Onde foi? Vocês estão na frente! Toma cuidado, invasor a caminho Eles queriam uma briga? Você atendeu ao pedido, invasor adversário abatido! Boa! Você está invadindo! Toca o terror! Nossa! Não deu, não deu, né? Os dois juntos aqui, hein? Vem de um lado, o outro do outro, não deu, não deu, não... Tentei ainda! Mais um do lado do outro, te fodeu! Aquele primitivo já está com o pé na cova, apaguem ele e levem essa arte mãe! Por que você ganhou? Por que você ganhou é liderante! Então você tem jeito... Por que você ganhou? Por que você ganhou? Eu ganhou! Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu... Eu quero ir lá na coisa, pegar o bagulho não Banshee Pegar o negócio do Banshee aqui Pra equipar na arma Esse aqui é muito feio gente, desculpa, mas esse aqui é muito feio Não convence que ele é mono, porque ele é muito feio No máximo eu acho que é o melhorzinho Vamos ver que atrás é feio também, é muito bonitinho O mais legalzinho talvez é só porque a cara da Ri vem aqui Mais divertidinho O resto O resto Verificando O resto O resto O resto O resto O resto O que você acha? Tome. O que eu preciso fazer? Ficar meio perdido, fiquei meio perdido naquele... Ainda ganhamos né, mas fiquei meio perdido hein. Estorvo, enviar estorvo, solar, solar tá difícil hein. Caralho, eu matei bastante gente solar e ainda contou 5%, maluco. Já estorvo, mas tá com fuzil batedor, beleza. E fogo né, parece que com super não fica melhor isso hein. Joguei fogo, bola de fogo. Joguei Jotun várias vezes ali pra dar os danos. Ai, câmera caindo direto. E o negócio não sobe? 20%? Tá acontecendo? . 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 Co que é, é qualquer granada que ela replica? . 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 Dor de cabeça tava matando Deixe entrar na sua boca Prontos pra transmets? Se prepara pra um tiroteio, irmão, e deposita aquelas bagulhas no banco Obrigada Pequena, caia! Resumo! Vamos lá! E aí E aí O cara Que lindo Comando no comando! Cara, um só já meteu! Já foi! Fagulhas sendo drenadas! Os estorbos têm que morrer, irmão! Inimigos chegando na plataforma! Vá, vá, vá! Ei, você está perdendo fagulhas Derrubo os estorbos Inimigos chegando no comando Movendo o alto de alto valor Inferniza ele Alto de alto valor neutralizado Portão pronto Vai lá dar um oi O estorbo grande é enviado Você está invadindo Toca o terror Fagulhas sendo drenadas Os estorbos têm que morrer, irmão Faltam 10 segundos Cara O cara ficou com Fizinha de vida O primitivo chegou Matem ele e ganhem essa jossa Vocês estão sendo invadidos Encontrem ele antes que encontrem vocês O primitivo comprometido Acabe com ele A equipe adversária está com o primitivo Matem o de vocês Agora Vocês estão na liderança Ei, ei, calma aí Acho que você pegou ele Você está invadindo Toca o terror Você está invadindo Vocês ganharam a liderança 10 segundos Nossa Nossa Só falta um Ela vai ativantar E aí Uma Nossa Nem fodeu Nem fodeu Nem fodeu Seminários eliminados Foco no primitivo O invasor tá morto Continua a descer O invasor adversário abatido Boa! Vocês estão na liderança Aquele primitivo tá quase morto Abraça a treva Acaba com esses guardiões Caralho, com a data de costa Ele virou binório que eu pulei Apaguem ele e levem essa arte Invasor em campo Cuidado Comissários no chão Agora matem o Grandal Já disse A equipe adversária trucidou os inimigos É, não foi de sua vez A equipe adversária O que porém Existe Comissários no chão Já disse Do-do-do-do-do